Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo vamos falar né galera, sobre o Goy e o Delvani que estão na sua segunda etapa. Pra quem não sabe, a estreia deles foi lá no Evangelho, na etapa do CPV, onde ficaram em 2º e 10º, se classificou em 2ª inscrições. E eles estão lá na etapa do PPB de Carlinhos Santos, lá no Igara né galera. E Delvani correu duas inscrições, as duas no Goy né. Eles estavam lá na Fazenda Urussu, na Pixbet né. Ele foi até cortar o cabelo né galera, o cabelo do meu primo né, a sala do meu primo Delvani. E galera, eles estão classificados com uma inscrição. Delvani correu a sua primeira né, mas não teve aproveitamento na primeira. No quarto, é boa e na quarta caída, não teve aproveitamento. Foi em cima do carro né, passou mais de 50%. E já na segunda, ele teve aproveitamento, se classificou né, foi o geral né, para a final. E o PPB sempre tá terminando no horário novo, igual o CPV agora né. Então, será que o Delvani vai ter novamente título né. Vamos fazer assim galera. Vamos ver quantos títulos seguidos, Delvani consegue no Goy né. Na primeira já teve, já se classificou na etapa do Carlinhos Santos. Agora vamos ver na próxima semana, no Ares Paraná e nas outras etapas. Valeu galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fique com Deus Nossa Senhora Aparecida. Que ele perdeu nosso petalho, que ele perdeu nosso petalho, que ele perdeu nosso passo, que ele tem a mão na nossa vida. Coloque né. E que se inscreva no canal, deixe seu joinha, seu like, compartilhe com seus amigos e amigas. E comenta o que você acha dessa dúvida, Delvani. O que você tá achando dessa etapa do Carlinhos e desse vídeo né. Então, que Deus Nossa Senhora Aparecida abençoe a nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos e animais. Amém Senhor, amém Nossa Senhora, valeu.